Ó, tô mandando esse aula aí no grupo da família Oi minha irmã Oi, certo ruim, se tu não sabe ler ou se tu tem preguiça de ler sai do grupo, rapaz, só fica causando discórdia aqui Fica causando discórdia, minha irmã Tudo que você manda é escrevido Tu sabe que eu não estudei Hein, bicho bonito, deixa de ser certo ruim, rapaz Olha, eu vou sair do grupo mesmo da família Esse grupo não serve pra nada, só serve pra brigar É o que, homem? É, porque vocês só tem briga Só tem briga nesse grupo, não tem amor Pra que foi que vocês criaram esse grupo? Tu é o principal, né? A causar aqui a discórdia entre nós Não, causar a discórdia não Porque vocês ficam mandando áudio Escrevido no grupo Aí eu não sei nem o que é que vocês estão falando Se estão falando de mim, se estão falando de bem ou de mal Pronto, agora deu a boba mesmo Sim, mande áudio, porque é pra mim saber o que é Não manda escrevido não E a gente é obrigado a mandar áudio só por conta de tu, é? É, minha filha, mande áudio Oxe, pronto Ha, 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 ha Tá?